Agora vamos mostrar essas duas em 2004, quando elas se revezaram no mesmo papel, numa certa Nazaré Tedesco, Senhora do Destino. Cada uma numa fase da novela, lembra? Droga de barriga. Não aguentava mais. Que isso? Você tirou barriga? Sinto Deus, já tem uma criança prontinha aí? De onde saiu? De onde você tirou essa criança? Minha filha, madame Bete. Minha de José Carlos. Nossa filha. Acabei de parir. Isso é louca. A Nazaré Carlos é minha cara. Gente, ainda mais desse jeito. Grávida e com roupa de enfermeira. Lembra, meu amor? Que loucura. Eu lembro perfeitamente. Será que pegaram uma foto minha, Zé Carlos? E fizeram uma montagem? Bom, se foi isso, eu vou processar todo mundo. Porque veja só, estão achando, estão falando, que eu sou uma ladra de criança. Estão me confundindo com uma bandida, com uma sequestradora. Um pouquinho só, espera. Espera aí. Não é uma coisa de louça. Não é a minha mulher que está diante de mim. É o demônio. Caraca. Tarcísio e Tônia também. Incríveis. É muito emocionante, né? Demais. Eu estava aqui rindo, chorando ao mesmo tempo. O negócio, uau. Como a gente tem novela boa, né? Como a gente... A história da televisão brasileira já fez novela tão boa. Você, Renata, com Tarcizão, nosso amor querido. Aí a minha Nazaré, que fazia o início ali, era com Tarcizinho. Amor da vida, era. E Tônia entra ali, simplesmente Tônia Carreiro entra ali. Tônia, é. Tem um bebê aqui? É lindo. Muito bonito, é. E você fazer a Nazaré jovem, a gente dividiu isso lindamente. É muito bom. É muito bom. E quando eu fiz Avenida Brasil depois Carminha, todo mundo falava que era a filha da Nazaré. A Carminha, filha da Nazaré. Tipo, a Carminha... A Renata novamente ressurge. A gente fez duas vilãs icônicas, né? As duas muito fortes, não é? Que marcaram muito. A tua Carminha, Adriana. Vingança? Era isso que você queria? Tá certa. Certíssima. Eu no seu lugar. Se tivesse me jogado no lixo também, eu teria feito o mesmo. Eu teria feito o pior. Eu teria feito o melhor. Mas a vida não é justa, minha filha. O mundo é dividido em perdedores e vencedores. Você, seu paizinho, aquela anta, tava na raça dos perdedores. Agora eu, Carmen Lúcia, estou na raça dos vencedores. E mais uma vez eu venci. Que maravilha. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Primeiro assim, tem um bate-bola de vocês como atrizes com os autores, né? É. Aguinaldo e João Emanuel também, eles entravam na dança ali com vocês e o texto ia cada vez... Esse bate-bola, era só na hora de receber script? Tinha alguma relação com o autor? No seu caso, primeiro, Renata? Não. A gente... Ele ia me dando. E eu ia dando resposta. E ele ia... Não, não tinha nenhuma... E Aguinaldo, eu acho. Não, não. Era o prazer de pegar o texto e dizer, meu Deus, que loucura. Vambora, vambora. Era o prazer na hora. Na hora que pegava o capítulo. A senhora tá detida. A senhora está na cadeia. Não! 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 Pepe, pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair! Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Eu preciso do meu banheiro. Eu preciso das minhas roupas, do meu conhaque. Eu preciso de homem, delegado. Eu preciso de homem, delegado. E você, Adriana? Carninha. Carninha e João. Eu sou muito parecida com Renata também. Eu, durante aquele período, eu posso até ser amiga do autor. Na hora que a novela acaba, a gente sai, janta. Durante aquele período, eu gosto de um certo mistério, de um cuidado. Ele no trabalho dele, eu no meu. E eu tentando corresponder da melhor forma possível a intenção do que ele tá escrevendo. Mas eu gosto muito da direção também. Pra mim é muito importante ter essa pessoa, essa função entre o texto e a atuação. Ele, uma determinada hora também, deixou a gente muito livre. Ou talvez seja uma qualidade, uma característica dele, que ele chegava pra direção e falava. Entenderam a personagem. Deixa, inclusive, improvisar em atitudes, em palavras. Ele não tinha esse ciúme de... Quando ele acreditava que o ator tava indo naquela linha. Então, o João na Carminha, eu acho que eu experimentei a maior liberdade artística da minha vida foi com esse trabalho.